O negócio foi o seguinte Margarida O negócio é que a gente tá sem energia Sem energia né Quantos dias hoje já? Tá com dois dias né? Três dias Três dias sem energia Três dias deu um curto circuito E se o joelho tu já se notava É sim, deu um curto circuito Seu Lundo, quando faltou energia o senhor ficou aperreado não? Tá com quantos dias hoje já? Uns três Hã? Uns três dias Sem energia Sem energia Aí nós estamos aqui só na base da gambiarra É Né? Seu joelhão Seu joelhão Deixa eu filmar desse lado aqui Esse lado aqui A gente tá com três dias aqui Sem energia Deu um curto circuito aqui E aí De noite viu? De noite Aí a gente chamou eletricista E hoje já faz três dias Três dias Tô nas gambiarra aqui Com seu joelhão Né? Aí seu joelhão subiu em cima de casa Um eletricista aqui Um dos eletricistas melhores que a gente tem aqui na região Mas subiu em cima de casa chovendo Pra descobrir o problema E nada Nada Não tem jeito Aí começou a entrar água aqui dentro de casa Aí esse senhor aqui Ficou aperreado Com 81 anos Entrando água pela bica Que o filho dele O nome do filho dele é Jutsu Aí ele disse Eu vou erretar essa bica E nunca mais Essa Vai vazar água Quando ele botou Ele foi embora pra Serra do Mel Aí quando ele saiu Aumentou cinco vezes mais Entrando água Começou chovendo Começou chovendo Nossa manhã Que já tava pingando Foi Aí ele Aí pegue água dentro de casa Aí ele foi Aí a fia desse aqui Que vocês tão vendo A fia desse aqui Ligou Pra essa daqui E essa daqui Tava em cima da casa Tirando as goteiras Aí essa daqui Tava em cima de casa Tirando as goteiras Ela disse Homem corra lá Que papai tá morrendo afogado Corra lá Que papai tá morrendo afogado Vem pra cá Que aí tá no sol Corra Não Mas pra cá Que aí tem Corra Que papai tá morrendo afogado Ela disse Tá entrando água lá Por todo canto na cozinha Aí essa daqui Já tava em cima da casa dela Retilha na casa Que tava entrando água Que tava entrando água também Aí ela foi Correu debaixo de chuva Correu debaixo de chuva Aí que tinha Ajudar o seu Nuno Tirar Pra geladeira Que tava tudo molhado Quase queimou a geladeira Que eu vou comprar Aí deu certo? Aí não sei Já deu certo, né? Vamos ver Chegar pra tirar Tirar Tanejinha Tirar as goteiras Vamos ver, né? É Quem sabe aí agora Só depende daquela De cima Pra regularizar Essas coisas, né? Aí aqui Aqui tá tudo A base De que é seu nome? Da gambiarra Da gambiarra Aqui dentro Tem extensão Por todo canto E escada por canto Aqui é uma escada Aqui Rodo Passou a sala Aqui tem tudo Tem rodo Cachorro cagando Os cachorros Tem uns cagando Nos cachorros Não, chegando Nos cachorros Rodo Tem tudo Aí agora Os cachorros Tão mijando Dentro do meu quarto E quero Fazer cocô Dentro do quarto Fuleiragem Danado Mas Vamos ajeitar aqui E vai dar tudo certo aqui Deus quiser E vai dar tudo certo aqui